Que Deus abençoe a todos grandemente, eu quero lhe convidar a meditar comigo sobre a presença de Deus. Existem pessoas que valorizam a presença de Deus, estão sempre na presença de Deus e fazem de tudo para nunca saírem da presença de Deus, isso é valorizar a presença de Deus. Mas ao contrário disso, existem aqueles que infelizmente desvalorizam a presença de Deus, chegam mesmo a saírem da presença de Deus. Talvez você pergunte, mas o que é valorizar a presença de Deus ou o que é estar na presença de Deus? Muito bem, quando estamos sempre em oração, buscando a Deus, está escrito orai sem cessar, quando estamos santificando a Deus a nossa vida, consagrando a Ele o nosso ser, quando estamos envolvidos com as coisas de Deus, como está escrito em Colossenses, o nosso pensamento, ele está envolvido com as coisas do alto e não com as coisas terrenas. Com isso nós estamos valorizando a presença de Deus em nós. Quando pegamos a Bíblia, a palavra de Deus, não apenas para ler, mas para meditar, refletir e praticar o que está escrito nela. Isso é valorizar a presença de Deus. Quando fazemos um jejum, por exemplo, porque o jejum, entre aspas, é o enfraquecer da carne, é o enfraquecer fisicamente falando, mas espiritualmente é o fortalecer, fortalece o espírito. O Senhor Jesus, durante 40 dias, esteve em jejum. Então, Ele enfraqueceu sua carne, o seu físico, 40 dias em jejum, mas fortaleceu o seu espírito, vencendo a tentação do diabo. Então, o jejum, Ele fortalece o espírito. O jejum fortalece o nosso ser espiritual. Tudo isso faz parte da presença de Deus. Quem faz isso, mantém-se na presença de Deus. Mas, ao contrário disso tudo, há os que rejeitam a presença de Deus, desprezam a presença de Deus. A palavra de Deus, ela fala, por exemplo, de Adão e Eva, que depois que eles desobedeceram a Deus, desagradaram a Deus, Deus disse para que não tocassem naquela árvore, nem comessem do seu fruto, porque, se eles fizessem isso, estariam desobedecendo a Deus, pois assim eles fizeram. Desobedeceram a Deus e acabaram por desagradar, entristecer a Deus. A palavra de Deus diz que eles tentaram se esconder da presença de Deus, mas pode alguém se esconder de Deus? Eles cozeram folhas e taparam suas intimidades com as folhas, a fim de se esconderem um do outro e de Deus, mas de Deus não tem como alguém se esconder. Então, eles saíram da presença de Deus. Eles desvalorizaram a presença de Deus. O mesmo aconteceu com Caim. Caim, ele afastou-se da presença de Deus e foi viver longe, ou seja, independente, afastou-se, abandonou a presença de Deus, deixou de buscar a Deus, depois que matou ao seu irmão Abel, depois que cometeu o primeiro homicídio que a Bíblia nos mostra, ele, então, saiu, afastou-se da presença de Deus. Mais um que desvalorizou a presença de Deus. Agora, a Bíblia fala sobre Moisés. Moisés, ele estava com o povo em pleno deserto e estavam para atravessar e chegar à Terra Prometida. Então, era uma promessa de Deus, era o sonho daquele povo chegar à Terra Prometida. Mas, quando Deus ouviu o povo murmurar, aquele povo murmurava, o povo reclamava, falava entre os dentes, desagradando a Deus. Então, Deus falou assim, ó, Moisés, vai você com o povo. E Moisés, em sua oração, ele meio que cobrou de Deus, sabe? Dizendo para Deus, Senhor, se o Senhor não for conosco, se a tua presença não for conosco, então, nós não saímos desse lugar. Senhor, para que nós possamos chegar à Terra Prometida, a sua presença tem que estar conosco. Ou seja, Moisés valorizou a presença de Deus. Moisés deu valor à presença de Deus. A palavra de Deus também, ela fala aqui sobre Davi, no Salmo 51. Davi, ele valorizou a presença de Deus quando ele disse, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito, o Espírito Santo. Davi, que vinha de um erro, que cometeu, mas esse erro lhe fez pensar, meu Deus, por causa desse erro, eu posso até perder a tua presença. E suplicou para Deus, não me lances fora da tua presença, eu não quero deixar de ter a tua presença em mim. ele valorizou a presença de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, tanto Davi como Moisés, no caso também de Caim, que desprezou, no caso de Adão e Eva, que desprezou, não. Não podemos copiar nem Adão e Eva, nem Caim. Mas façamos o que fez Moisés, o Senhor é comigo, a sua presença está comigo, então vai dar tudo certo. Façamos como fez Davi, Senhor, não me lances fora da tua presença, eu confesso-te meus erros, meus pecados, mas não tira a tua presença de mim, não. Sabe, você precisa, nós precisamos da presença de Deus em nós. Sem Ele, nós não somos nada. Sem a presença de Deus em nós, nós não somos absolutamente nada e ninguém. Se não tivermos a presença de Deus do nosso ser, não vale de nada a força do nosso braço, não vale de nada toda a experiência de vida, todo diploma, curso, estudo que se tenha feito. Não vale de nada uma pessoa lutar se não for tendo dentro dela a presença de Deus. As coisas na nossa vida só podem dar certo, as coisas para nós só podem funcionar quando a presença de Deus está no nosso ser. Quem tem a presença de Deus não vai abaixo. Quem tem a presença de Deus não esmurece. Quem tem a presença de Deus não enfraquece. Quem tem a presença de Deus não desiste. Quem tem a presença de Deus, a fé está sempre acesa, não apaga. Quem tem a presença de Deus mesmo, mesmo dentro do seu ser, não se deixa levar por isto nem por aquilo. Não se influencia por essa situação nem por outra. Quem tem a presença de Deus não deixa entrar pessimismos, negativismos, desânimos, acomodação. Quem tem a presença de Deus dentro de si, sabe que Deus é com ela, é com ele. Quem tem a presença de Deus sabe, Deus é comigo. Deus é comigo e tudo vai dar certo. Quem tem a presença de Deus e valoriza a presença de Deus e permanece na presença de Deus, venha o que vier. Levante-se. O que se levantar? Essa pessoa permanece. Sempre na fé. Não há por que dizer, desanimei. Não há por que dizer, fraquejei. Não há por que dizer, estou vazio. Não há por que dizer, não vai dar certo. Não. Não tem por que dizer nada disso. Por quê? Porque está com a presença de Deus dentro de si e mantém-se na presença de Deus. Você está na presença de Deus? A presença de Deus está dentro de você? Dentro de si está a presença de Deus? Então, não temas. Então, não amedronte por nada. Sabe? Não amedronte por situação alguma que esteja se passando, acontecendo na sua vida. Mantém-se na fé, na presença de Deus. Hoje, agora, amanhã e sempre. Pense nisso. Valorize a presença de Deus. Faça sempre por onde valorizar a presença de Deus no seu ser. Que Deus o abençoe. Que Deus a abençoe grandemente em nome do nosso Senhor Jesus.